A sobrinha do tio Paulo, Erika de Souza presa por supostamente levar o cadáver do parente para sacar um empréstimo de 17 mil reais, disse que viveu dias horríveis na prisão e garantiu que não tinha visto que o familiar estava morto. Ela também alegou que tinha ingerido um remédio no dia por conta de problemas psicológicos. Foi dias terríveis longe da minha família, muito difícil. Eu não percebi que meu tio estava morto. É um absurdo o que está o falando. Eu não sou esse monstro, declarou Erika aos prantos, em entrevista para o Fantástico. Paulo Roberto Braga foi levado de cadeira de rodas para sacar o empréstimo em uma agência de Bangu, no Rio de Janeiro. No momento de assinar o documento que autorizava o saque, funcionários do local perceberam que ele não estava bem e chamaram uma equipe médica que atestou o óbito. Inscreva-se no canal para mais vídeos.